Ainda hoje, as marcas acabam por gastar muitas vezes dinheiro que não é sobretudo medido. Ou seja, parece que é uma oferta, sei lá. Tu falaste na questão dos influencers, mas podemos ir para outros campos. Por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, mesmo um influencer por aí fora. Ou seja, às vezes vão quase pela questão da moda. Por exemplo, um influencer, não é de dizer que é só uma moda que vai passar, não estou a dizer nada disso. Desde que seja medido e que seja rentável, é algo perfeitamente útil. O Google Ads ou um Facebook Ads são coisas diferentes, mas também é exatamente a mesma questão. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes aloca-se dinheiro quase para ficar bem. Vou seguir esta moda, toda a gente está a usar influencers para tentar chegar a novas comunidades, vou fazer isso. Toda a gente anda a gastar dinheiro no Facebook Ads a fazer campanhas de remarketing ou de display ou o que seja. Também vou fazer um bocado isso que é para ficar bem. Portanto, acho que lá está. Mais do que fazer essas coisas, tem que saber medir para ver se essas coisas têm o retorno que é pretendido e é o necessário e é aquilo que a marca pretende atingir. Acho que é isso que ainda falta muito em Portugal e muitas das marcas que apostam no digital. Portanto, seguem modas. Depois, acho que tem enormes falhas e lacunas ainda na parte final, que é a parte de medição. Eu costumo dizer isso muitas vezes. Para mim, a análise de dados, isto é uma ponte, mas que vais perceber a ligação. Para mim, uma análise de dados situa-se em três pontos. O primeiro é que temos que recolher dados, saber recolher, saber como é que nos fazemos, como é que fazemos essa recolha. O ponto dois é saber interpretar esses dados. Portanto, já tendo os dados, saber interpretá-los. O ponto final, o terceiro, é criar valor com os dados que temos. Porque, senão, nós estamos o dia no trabalho a queimar pestanas, como se costuma dizer, para nada. Portanto, estamos a perder tempo, a alocar recursos, a empresa está a nos apagar, para nada. Estamos a criar documentos em Excel, a recolher dados, a meter lá dados lá para dentro, a fazer dashboards bonitos. Mas, depois, se nós não conseguirmos interpretar e, no final, criar conhecimento, criar valor em benefício próprio de uma organização, aquilo vale zero. Portanto, isto foi uma ponte para explicar que, sem essa medição, não vale a pena quase seguirmos só as modas. Portanto, é preciso fazer essa análise posterior. Acho que devemos tentar um pouco tudo, testar, e depois entra já o meu campo de análise para perceber se compensou, se vale a pena continuar a bater naquela tecla, ou se devemos enviosar e virar o pano, digamos, para outro sítio. Tchau, tchau.